Gente, uma pesquisa da Agência Nacional de Petróleo em algumas cidades da nossa região, as maiores cidades aqui da nossa região, constatou que os combustíveis em São Sebastião do Paraíso é o mais caro das cidades da nossa região. Nossa equipe preparou a matéria, veja aí. A notícia virou destaque nos jornais de todo o país. Segundo a última atualização do levantamento do semanal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a cidade de Passos, registrou entre os dias 17 e 23 de julho o menor preço praticado no litro da gasolina em todo o estado de Minas Gerais. O menor preço repassado ao consumidor foi de R$ 5,09. A média semanal ficou em R$ 5,28, com um desvio padrão de R$ 0,22 para mais ou para menos. A situação é bem diferente de outros municípios da nossa região. Em Guajupé, no mesmo período do levantamento, o preço mais baixo foi de R$ 5,75, mantendo uma média de R$ 5,78, com um desvio padrão de apenas R$ 0,04. Em São Sebastião do Paraíso, a segunda maior cidade do sudoeste de Minas Gerais, a ANP registrou também no período compreendido, entre os dias 17 e 23 de julho, um preço médio de R$ 5,94, com um valor mínimo de R$ 5,80 e desvio de apenas R$ 0,07. A pesquisa da ANP ainda apontou que o etanol mais barato também é vendido na cidade de Passos. Por lá, o preço médio é de R$ 3,99, com um valor mínimo de R$ 3,79. O desvio padrão nos valores é de R$ 0,18 para mais ou para menos. Em Guajupé, a terceira maior cidade do sudoeste de Minas, o preço médio praticado foi de R$ 4,27, com um valor mínimo verificado em R$ 4,21, possuindo, em média, um desvio de R$ 0,05 para mais ou para menos. Já em São Sebastião do Paraíso, a segunda maior cidade do sudoeste do estado, o preço médio do litro do etanol no mesmo período, segundo os dados da ANP, ficou em R$ 4,63. O valor mínimo registrado foi de R$ 4,48, com um desvio de R$ 0,07 no preço médio praticado. Segundo os dados da ANP, é possível identificar que o preço médio do etanol em Passos é cerca de R$ 0,64, mais barato do que em São Sebastião do Paraíso. Já em relação ao preço da gasolina, a cidade de Passos, segundo a ANP, possui um preço médio cerca de R$ 0,66, mais barato do que em São Sebastião do Paraíso. Bom, quem está dizendo isso não somos nós. Quem está dizendo isso é a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que é a que regula. Então, por que tem essa diferença? Por que tem essa diferença? Os impostos são os mesmos. O Estado é o mesmo. O desconto que o governo deu nos impostos federais são os mesmos. E por que a diferença é de quase R$ 1,00? São R$ 0,66. Por que tem essa diferença? É uma questão da gente fazer essa pergunta. O preço deveria ser padronizado. Quando você tem uma diferença de R$ 0,05 até R$ 0,10, então está tudo bem. Mas R$ 0,66? E a diferença é quase a mesma no álcool e também no combustível, na gasolina? Então, a gente fica aqui perguntando, a gente fica aqui questionando, né? Por que uma cidade de 50 quilômetros tem um preço? Daqui em Guaxupé, que tem mais de 80 quilômetros, tem outro preço? E nós somos os mais caros da região. É, vai entender, né? Fica aí a pergunta para você, consumidor. Para você também buscar e entender o porquê que isso acontece.